Primeira cidade do país a ter uma comissão e um plano de mudanças do clima. O que isso significa? Santos é referência no enfrentamento das emergências climáticas por diversas ações desenvolvidas em mais de oito anos. Nosso Plano Municipal de Ação Climática foi destaque, inclusive, na Conferência das Nações Unidas, a COP26, na Escócia. Do planejamento à prática, a Defesa Civil de Santos conta com 40 profissionais e um importante diferencial, tem um meteorologista na equipe e com o reforço de mais de 100 servidores no plano preventivo, no período de chuvas intensas e do Centro de Controle Operacional, que tem mais de 1.700 câmeras, todas as áreas de risco estão monitoradas 24 horas. Nos últimos dez anos, já foram investidos mais de 130 milhões de reais em obras de contenção de encostas, escadas hidráulicas e outros serviços preventivos nos morros. Desde 2020, mais de 1.700 famílias foram removidas de áreas de risco para conjuntos habitacionais e, até 2025, mais de 1.300 unidades serão entregues para outras famílias que vivem em regiões de risco socioambiental. Com a construção da estação elevatória na zona noroeste e as obras de macro-drenagem, os alagamentos por causa das chuvas e maré alta foram minimizados em trechos dos bairros Castelo e Areia Branca. Uma outra estação vai ser feita também para evitar cheias que atingem partes da entrada da cidade, além de outras quatro com comportas, drenagem e desassoreamento do Rio dos Bugres, que estão em processo de financiamento. O trabalho nas ruas também é grande pelas equipes de limpeza e drenagem. Apenas em abril deste ano, 695 toneladas de resíduos foram removidas de 37 bairros. Sujeira que estava em galerias e bocas de lobo, por exemplo. Na ponta da praia, 49 geobags, que são as barreiras submersas, foram instalados para frear a erosão da faixa de areia. E a iniciativa já deu resultados. Aumento de mais de 8 centímetros de altura da areia no local e a diminuição dos impactos das ressacas. Esse é um projeto piloto entre a Prefeitura e a Unicamp, que agora segue com o apoio da autoridade portuária para sua ampliação. Santos tem sido uma cidade que deu exemplos de pioneirismo em relação à mudança do clima. As políticas públicas são essenciais para garantir para a nossa sociedade uma estabilidade, para garantir à nossa sociedade a possibilidade de lutar contra essa questão da mudança do clima. Nós podemos apoiar, cobrar, discutir mais sobre o tema e conhecer as políticas públicas, reivindicar políticas públicas, acompanhar as políticas públicas, para que a gente possa juntos construir esse futuro que precisamos. Casas sustentáveis. O projeto Parque Palafitas é mais um plano inédito de urbanização no país. 60 moradias serão construídas em área de palafita, proporcionando infraestrutura e qualidade de vida para as famílias que moram no Dique da Vila Gilda, além da recuperação do mangue. É de pequeno que se aprende. Nossa cidade é também a primeira do mundo a ter o tema cultura oceânica nas escolas públicas. Na sala de aula e por meio de vivências externas, as crianças aprendem e se tornam multiplicadoras sobre como cuidar do planeta. Se nós não cumprirmos a idade de 2030, no futuro vai ter muito lixo, muito microplástico, as presas vão estar muito poluídas. E o mar é uma grande parte da nossa vida. As mudanças climáticas são realidade. E cada um precisa fazer a sua parte. Pelo nosso planeta, pela nossa cidade.